Agora o Amazon ECS Anywhere fornece um serviço de orquestração de contêiner totalmente gerenciado, que permite aos clientes executar e gerenciar aplicativos em contêineres localmente, usando as mesmas APIs, gerenciamento de cluster, monitoramento e pipeline de implantação que eles usam no Amazon ECS. Os clientes podem usar o ECS Anywhere em sua própria infraestrutura, conectando seus servidores ou instâncias ao control plane gerenciado do Amazon ECS.